No serviço de alto-falante No morro do pão da bandeira Que o céu usa um caroço Que amanhã vai fazer alvoroço Abertando a favela inteira Como eu queria que fosse mangueira Que existisse outro zé do caroço, caroço Pra falar de uma vez pra esse moço Carnaval não é esse colosso Nossa escola é raiz, é madeira Mais um bom do pão da bandeira De uma fila e isabel verdadeira É que o zé do caroço trabalha O zé do caroço batalha Que valha o preço da feira E na hora que a televisão brasileira Destrói toda a gente com a sua novela É que o zé punha a boca no mundo Ele faz um escudo profundo Ele quer ver o bem da favela Está nascendo um novo líder No morro do pão da bandeira Está nascendo um novo líder No morro do pão da bandeira olá da banda É que o zé do caroço batalha Não é, não é, não é Você vê as coisas pra que ela no serviço de alto-falante aqui quem que eu te falo é Santós o seu cantor e bartender eu estou passando aqui primeiro de tudo para desejar boas vibrações a todos os inscritos do Coltine e se a primeira dica é acessem o acervo digital do Coltine aqui no Youtube porque em se tratando de cultura preta é o melhor que nós temos a segunda dica é acesse o meu canal o Cocktails and Sessions vou falar um pouquinho do que é o Cocktails and Sessions é um canal onde eu falo sobre música e coquetelaria eu recebo artistas para um bate-papo no bar aqui na minha casa, que é esse aqui que está atrás de mim então a gente fala sobre música, a gente fala sobre a carreira dos artistas depois você pode conferir uma live session desses convidados o primeiro convidado foi o Dopas Baixo como esperado por muitos músicos e amigos chegou o grande dia estreia do Cocktails and Sessions e eu recebo tenho a honra de receber esse moleque brabo tem música brasileira nas mãos é um ótimo, um grande instrumentista um ótimo cantor também quem já conhece está ligado com vocês meu camarada Douglas Bastos porra, bem-vindo meu cumpade obrigado irmão prazerão que satisfação está aqui na estreia satisfação é minha ainda mais porque você já sentou no sofá da minha casa e já ó yeah sessionzinha maravilhosa muito bom excelente sou fã e vocês virarão se tornarão fã quem não conhece vai se tornar fã e quem conhece sabe do que eu estou falando obrigado irmão pode apoiar aqui? claro você está em casa irmão o baio é seu aquela apoiada né obrigado irmão parabéns aí pela iniciativa está lindo aqui um artista de MPB da nova geração é um músico maravilhoso um cantor compositor instrumentista ele veio aqui o programa está no ar você pode conferir lá no canal do youtube amor de mãe é verdade eu digo deixa ferver o café bota o sapato no pé não deixa atrasar as crianças a escola já chama corre todo mundo é a lida a felicidade nos olhos de poder ver os pequenos crescer faz com que ela olhe pro céu e faça uma oração só pra agradecer no rosto daqueles meninos pra ela o descanso e a paz combustível pra seguir em frente e vontade de viver muito mais toda manhã te dá a chance pra ser melhor acorda que o dia te chama pra vencer todo o amanhecer é um presente que Deus deu pra gente seguir o rumo amigo e nunca parar de sonhar 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 E nós teremos também outros convidados No programa Lidão Parou Nós temos os programas gravados E mesmo durante a quarentena Nós iremos lançar esse material Quero te convidar A terceira dica é Quero te convidar a conhecer o meu trabalho musical Você pode acessar o meu canal The Santoy Music Melhor, é só escrever Santoy Studio Session Vol. 1 Ou então entrando lá Os links que jogam para o meu canal Estarão lá E aí você pode conferir também o meu trabalho musical Para quem não conhece Eu dou quatro EPs gravados Sendo que um é uma live em estúdio Com a minha banda E você pode conferir isso Eu espero que essas dicas que eu trouxe aqui para vocês Sejam ótimas opções de entretenimento Durante essa quarentena Então corre lá Se inscreve no canal Assista A esse conteúdo Porque momentaneamente Nós não podemos estar juntos Nos eventos Nos bares Nos locais De convívio coletivo Mas em breve Nós estaremos juntos Então aproveite com os seus Cuide dos seus Tomem as devidas Precauções para esse momento Um beijo no coração de todos Tomem as devidas Tomem as devidas Tomem as devidas Tomem Mas devidas